1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nas notícias, sim, ação e lágrima é o ponte 6, 6, 4, 3, 2, 1 E o vídeo da noite a gente, pra Jesus, o arraba é o ponte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nas notícias, sim, ação e lágrima é o ponte 6, 6, 4, 3, 2, 1 E o vídeo da noite a gente, pra Jesus, o arraba é o ponte Obrigado.